Nenhum homem da face da terra, nenhuma mulher da face da terra é capaz de convencer o outro a seguir a Cristo se não for através do Espírito Santo de Deus. Por melhor que seja a sua dicção, por melhor que seja a sua oratória, por melhor que você seja, você nunca vai conseguir convencer ninguém. Porque este não é seu papel, não é meu papel, esta é a obra do Espírito Santo, é Ele que convence, é Ele que mostra ao homem a realidade que está vivendo, é Ele que mostra ao homem que o homem vive longe de Deus, o homem vive separado de Deus, o homem vivendo assim, morrendo nessa situação, estará perdido para todo sempre e o Espírito Santo vem e convence o homem do seu pecado. E o homem ao ouvir a mensagem do Evangelho, ao ser convencido pelo Espírito Santo, o homem reage, o homem toma a decisão de seguir a Cristo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que o Espírito Santo vem ao ouvir, para convencer o pecador da sua realidade, de como ele está, e para que o pecador faça uma decisão ao lado de Cristo. Verso 13, do capítulo 16, diz que o Espírito Santo guiará toda a verdade. E meus irmãos, quando nós entendemos o papel do Espírito Santo, que é guiar a toda a verdade, nós sabemos que o Espírito Santo leva o homem a glorificar a Cristo, o Espírito Santo leva o homem a exaltar a Cristo, o Espírito Santo leva o homem a Cristo, porque Cristo é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O papel do Espírito Santo é guiar a cada pessoa a verdade, guiar o homem a verdade. E meus irmãos, como Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. E a verdade é Jesus, é Ele que deseja ser Senhor e Salvador, é Ele que deseja reinar em nossas vidas. O Espírito Santo nos guia até com isso, o Espírito Santo nos guia a verdade. E esse é o papel do Espírito Santo, essa é a missão do Espírito Santo, por isso que Ele veio. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós só vamos ver resultados, quando nós individualmente, coletivamente, entendemos que já temos o Espírito Santo e precisamos deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas como Ele quer e como Ele deseja. Quando o Espírito Santo agir em nossas vidas, meus irmãos, há uma mudança completa, há uma mudança visível, há uma mudança perceptível. A igreja do Senhor Jesus, guiada pelo Espírito Santo, é uma igreja que impacta a sociedade, é uma igreja que impacta o seu bairro, impacta o seu estado, impacta a sua cidade. Lá na América do Sul, um país da América do Sul, estava passando por uma grande necessidade, estavam vivendo uma situação precária. E uma cidade especificamente desse país, chamada Abalom, estava vivendo em total miséria. em cada esquina, em cada esquina tinha um barco, em cada esquina tinha um boteco. O número de crianças fora da escola era enorme. Analfabetismo, quase 90% daquela cidade. Nada produzia, nada dava. A terra era ruim, a terra não produzia nada. As pessoas estavam com fome, uma situação precária, não tinha emprego. Um pastor reuniu os pastores de todas as denominações daquela cidade, cidade pequena, mas tinha algumas igrejas, várias denominações. E ele disse, vamos clamar ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus, possa agir na nossa cidade. Vamos clamar para que cada crente do Senhor Jesus, seja tomado pelo Espírito Santo, e seja cheio do Espírito Santo, para fazer diferença nessa cidade. E eles começaram a orar, começaram a orar, começaram a clamar. Meus irmãos, a cidade começou a mudar. Cada crente daquela cidade começou a agir de forma sobrenatural, de forma tremenda, usados pelo Espírito Santo de Deus. Aquela cidade começou a mudar. Cada boteco foi fechando e virando um ponto de pregação, amém? Cada boteco, cada barco foi fechando suas portas e se tornando uma igreja. Uma igreja pequena, mais animada, fervorosa, orando ao Senhor, clamando ao Senhor. E meus irmãos, Deus agiu na terra. Eles começaram a plantar. Eu tenho um vidro lá, coisa para trazer para a igreja. O tamanho da cobra que deu lá, daquele lugar. Enorme. E eles começaram a produzir. E aí começaram a alugar caminhão, porque era tanta coisa que estava nascendo ali naquela terra, que eles começaram a vender para fora e ganharam dinheiro e sustentar com aqueles recursos da venda, das verduras, dos frutos e tudo aquilo, dos legumes que eles recorriam na terra. Por que? Porque o povo entendeu que o cristianismo deve ser vivido de uma forma qualquer. O cristianismo deve ser vivido de uma forma real. O cristianismo deve ser levado a sério. O povo entendeu que sem oração e sem dependência do Espírito, eles não iam chegar ao lugar nenhum. Mas, clamando a Deus e dependendo do Espírito Santo, Deus derramou um avivamento naquela cidade. E aquela cidade começou a ser exemplo para as cidades vizinhas. As cidades vizinhas quis saber o que estava acontecendo. As autoridades se converteram a Jesus. As pessoas começaram a entregar armas, a entregar cariveques, pessoas que viviam no tráfego, pessoas que viviam na bandidagem, começaram a jogar fora aquelas coisas e a servir a Jesus. porque entenderam que eles precisavam ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não é pela força do homem, não é pelos recursos humanos, mas é a obra de Deus. Ela só chega aonde Deus quer, através da ação sobrenatural do Seu Santo Espírito. Com o povo de Deus cheio do Espírito, com o povo de Deus totalmente transformado e tomado pelo Espírito Santo de Deus, a igreja do Senhor Jesus chega em lugares que jamais imaginava chegar. Reverendo a Lúcio de Podemos, ele diz que o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo mudou a vida daqueles homens. A Bíblia registra que Pedro, de um covarde discípulo de Jesus, um homem que, diante das autoridades, nega Jesus três vezes com medo, ele se transforma num corajoso pregador. Ao receber o Espírito Santo de Deus, ao ser cheio do Espírito, ele não tem mais medo de falar com as adiões do Evangelho. Ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, mas ele fala, e durante a sua fala, quase três mil almas se convertem ao Senhor. Conta-se a história que Pedro foi morto, de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Ele não quis ser crucificado da mesma forma como o seu resto foi. Ele pediu-me, e coloque de cabeça para baixo. corajoso após a ação do Espírito Santo de Deus a vida dele. O Espírito Santo age no coração das pessoas, convertendo as pessoas. Interessante, meus irmãos, que no final, quase no final do capítulo 2, após o sermão do apóstolo Pedro, no verso 37, olha o que acontece aqui. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Geralmente apóstolos com uma mensagem, quem faz apelo é o pastor, é o pregador. Aqui o povo fez o apelo. Aqui o povo me pediu, o que nós vamos fazer agora? Eles apelaram ao Pedro, olha o que nós vamos fazer. Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro, e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? E Pedro responde, arrependeiros, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dono do Espírito Santo. O Espírito Santo age no coração das pessoas, com o que é de Deus. E aí no verso 11, homens de diversos lugares, ouviram aquelas almas, aqueles 120 discípulos de Jesus, falando, de forma extraordinária. E no verso 11, eles disseram assim, no capítulo 2, como os ouvimos falar, em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. O Espírito Santo de Deus quer usar esta igreja, de forma poderosa, para que as pessoas lá fora, possam ouvir, sobre as grandezas de Deus. O Espírito Santo quer usar a sua vida, de forma poderosa, para que as pessoas lá fora, possam ouvir falar das grandezas de Deus. Meu querido irmão e irmã, a descida do Espírito Santo, trouxe um avivamento, para a igreja do primeiro século. E nós afirmamos, que o Espírito Santo, já habita em nós. Nós muitas vezes, estamos, com braços cruzados, assustados, amedrontados, com algumas coisas, e esquecemos, que o Espírito Santo, já habita em nós. Nós já recebemos, esse poder. E por isso, podemos falar com ousadia, podemos falar com coragem, a tempo e fora de tempo. E as pessoas, ouvirão as grandezas de Deus. Deixe Deus usar a sua vida, porque você já tem, o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus, quer usar a sua vida, de forma poderosa. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Fale com toda a intrepidez, fale com toda a ousadia, das grandezas de Deus. Eu falei agora, há pouco aos homens, essa tarde, o Mão Gerson, juntamente com o Mão José Mauro, me levaram, para conhecer, três bairros, dessa cidade. Cada dia, parece que o Mão Gerson, cresce mais. Meus irmãos, quando chegamos ali, no bairro do Mão, nós entramos, naquele bairro, um bairro enorme, enorme, e paramos, em um barco. E ali, tive o privilégio, de compartilhar, um pouquinho, do amor de Cristo, com o seu Dário. Deu uma mensagem, para ele, disse, olha, seu Dário, você tem nome de rei. Daniel, que foi jogado, nas covas dos leões, na época, do rei Dário. É verdade. Ele falou, eu tenho minha religião, eu vou morrer nela. Mas Deus, tem um plano maravilhoso, na sua vida. Eu falei, hoje a tarde, para os homens, que Deus, deseja usar, a nossa igreja, mais do que ele, já tem usado, amém? Muito mais. Uma igreja, cheia do Espírito Santo, ela vai, produzir, filhas. A nossa igreja, meus irmãos, não é uma igreja estéreo, mas é uma igreja, que vai produzir, muitas filhas, igrejas filhas, para a honra e glória, do Senhor. Amém? Deus vai usar, esta igreja, para plantar, mais igrejas, nesta cidade. E nós, pedimos, desde já, as orações, da igreja, para que Deus, nos, mostre as estratégias, para que possamos, achar, uma família, de paz, naquele bairro, para que em breve, possamos estar, caminhando, nesta direção, para uma futura, igreja filha. Não podemos deixar, de fazer a obra, do Senhor aqui, simultaneamente, aqui e lá, aqui e lá, a obra de Deus, não para. Por quê? Porque a igreja, está cheia do Espírito Santo. Uma igreja, cheia do Espírito Santo, ela vai querer, ver meninos salvos, meninas salvas, crianças, jovens, juniores, adolescentes, homens, mulheres, pessoas da melhor idade, todos salvos, por Jesus. A igreja, cheia do Espírito Santo, uma igreja que fala, é uma igreja, animada, é uma igreja, viva, é uma igreja, que deseja, fazer o que Deus, quer. eu tenho certeza, que esta é a nossa igreja. Em breve, irmãos, já estaremos começando, o projeto, ali na escola Narciso, ontem saímos, pelas ruas aqui, pela manhã, entregando convites, e, conversamos mais uma vez, com a diretora, da escola da família, a Márcia, ontem, cedo ali na escola, estamos na expectativa, do que Deus vai fazer, através desses adolescentes, para que possamos também, chegar aos seus pais, e eu tenho certeza, meus irmãos, que, muito em breve, muito em breve, o Espírito Santo, fará uma grande obra, nesse lugar, e esse lugar, vai ficar tão pequenininho, mas não vai precisar, pensar no maior, para a glória do Senhor, amém? Meus irmãos, é isso que Deus quer, na sua igreja, uma igreja elevada, uma igreja cheia, do Espírito Santo, fazendo a vontade dele, e com certeza, Deus só vai abençoar, a vida da igreja, e a sua própria, vinda, abaixa a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus, Pai querido, Deus eterno, eu louvo o teu nome, pela tua palavra, tua palavra, que apresenta, a descida do Espírito Santo, capacitando, aqueles irmãos, para a obra, do Senhor, agora, eles estavam, capacitados, para ser testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, e até o Senhor, e o Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque nós, já recebemos, essa capacitação, do Senhor também, no dia, da nossa conversão, nós vamos, selados, com o Espírito Santo, da promessa, que todos, que são cristãos, já possuem, o Espírito Santo, agora, Pai, que possamos, ser cheios, do Espírito, possamos, transbordar, do teu Espírito, Pai, use-nos, ó Pai, de acordo, com a tua soberana, vontade, que cada um, de nós, possamos, estar no centro, da tua vontade, e fazer, o que o Senhor, quer, ó Pai, que as nossas, vontades pessoais, sejam anuladas, e que nós, possamos, fazer, a vontade, do Senhor, ó Pai, levante, homens e mulheres, para a tua obra, neste lugar, eu sei, que o Senhor, vai levantar, missionários, aqui, neste lugar, eu sei, que o Senhor, vai levantar, pastores, neste lugar, eu sei, que o Senhor, vai levantar, líderes, de educação cristã, eu sei, que o Senhor, vai levantar, professores e professoras, de educação teológica, eu sei, que o Senhor, vai levantar, líderes, para, assumir, postos, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, que cada, membro, desta igreja, possa ser, homem e mulher, de bem, da sociedade, que influencie, e não seja, influenciada, e que viva, de forma, poderosa, na ação, do teu Santo Espírito, levando, o Evangelho, de Cristo, o Evangelho, transforma a vida, ó Pai, obrigado, pela vida, desta igreja, obrigado, pelos irmãos, que têm cooperado, agora Pai, que o Senhor, possa estar, falando, aos corações, daqueles, que estão, desanimados, daqueles, que estão, longe, da comunhão, do corpo de Cristo, para, que, muito breve, eles, possam, recorrer, e possam, se alegrar, juntamente, com toda a igreja, do Senhor Jesus, como é bom, estarmos juntos, como é bom, estarmos em comunhão, como é bom, compartilhar, da tua palavra, como é bom, ter, e saber, que temos o Espírito Santo, nosso Consolador, que nos conforta, que nos consola, que nos guia a verdade, que nos ensina, nos faz lembrar, de tudo que Jesus fez, por nós, muito obrigado, Pai, muito obrigado, e teu nome, agora, agradecido, em nome de Jesus, Amém. Nós queremos, ouvir as crianças, enquanto as crianças, chegam até aqui, à frente, eu estou muito feliz, em rever, nossos irmãos queridos, que estavam, é, um pouco, com os entes, devido à enfermidade, o irmão, é, Evaristo, e o irmão Benedito, o Evaristo, passou uns dias, aí, difíceis, na área da saúde, vai estar recuperado, em nome de Jesus, Amém. Estou feliz, em rever, os irmãos, aqui, na comunhão, aqui com, com a igreja de Cristo, e meus irmãos, não é bom, é, quando nós, nos encontramos, aqui, na igreja de Cristo, fica aquele vacio, aqui no carcinho, sempre ali deles, né, é esse lugar, já, já, eu já, eu já, eu já, eu já, ali que eles sentam, pode ser, estar outro dia, em outro lugar, mas eles, podem estar ali, e quando eu olho para ali, que eu vejo, que eu vazio, e você, que assim também, um dia que eu vai faltar, eu vou olhar, cadê o meu sonho? Sumiu, covarde que esteja, sendo arrebatado.